Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro É Yuri a caso, né? A pedida dos meus fãs, pega a visão Meu sonho é um paratino, uma loira só de calcinha De vestidinho, com tudo transparente, patricinha Descendo até o chão, vebrando até o chão Rebolando com os cria na frente do paredão Manda no Zé, vi do pê, do pôzinho Sensitinho, espantando, espantando Olha como aquela joga, ela rebola perfeito Não basta ter feito grande, tem que ter feito grande Não basta só ter feito grande Tem que ter pensando no peito Estitando o DJ Summer Ela faz o trabalho perfeito A posição que eu penso a ela é Ela faz com a habilidade do mama na ponta da cama Depois que tá na informação, ela fica de quatro Ela vira uma puta de verdade, ela fica de quatro Ela vira uma puta de... A posição que eu penso a ela é lá pra escola A habilidade do mama na ponta da cama Aí porra, ele atrapalha, massaja O DJ Pop! Cê só tá lançando pedrada, hein cachorro? Meu sonho é um paratino, uma loira só de calcinha De vestidinho, com tudo transparente, patricinha Descendo até o chão, quebrando até o chão Rebola no chão, rebola no chão, cria na frente do paredão Olha videozinha gostoso Manda no zap do preto, cozinha Sem sutiã, no estampano, no estampano Olha como é que ela joga Ela rebola perfeito Não basta ter feito grande Não basta só ter feito grande Tem que ter pensando no peito Estitando o DJ Summer Ela faz o trabalho perfeito A posição que eu penso a ela é lá pra escola A habilidade do mama na ponta da cama Depois de tá na informação Ela fica de quatro Ela vira uma puta de verdade Ela fica de quatro Ela vira uma puta de verdade A posição que eu penso a ela é lá pra escola A habilidade do mama na ponta da cama Aí porra, ele atrapalha, massaja A habilidade do mama na ponta da cama 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 Obrigado.